Fui bem, agora o David, limpou a marcação, recebeu, bonita jogada, Gabriel, espalma, Sérgio! Grande intervenção, mais uma do goleiro do São Lourenço. Pintou o chute, Tocha defendeu o Gustavo! Tocha pegou de primeira dentro da pequena área. A queima-roupa faz uma defesaça, Gustavo! Olha a chegada do Magnus, a batida para a área, a bola bate na trave e volta, Wolverine! De novo, Elisandro pega o rebote e manda para fora! Wolverine! Goleiro bom tem disso. Toca a bola, a bola sobrou para o David, volta! Defendeu, deu do que espetacular a defesa dele! Cinco minutos é uma Babilônia quando falamos do futsal e o Rafa pode marcar, vai sobrar, vai sobrar! Salva sensacional, Gustavinho!